Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o passo a passo dessa maquiagem no estilo borrô que tá super em alta agora. Essa opção de maquiagem é uma maquiagem bem suave pra você utilizar no seu dia a dia, nessa estação que vem aí, que é o outono, inverno. E eu acho que valia a pena apostar nesses tons que eu utilizei. Então se você conferir como eu fiz essa maquiagem que vocês estão vendo, com esse ar bem suave é só continuar assistindo o vídeo. Bom, nessa maquiagem eu começo passando meu fixador de sombra em toda a minha pálpebra pra poder ajudar a fixar a minha sombra. Vou dar batidinhas com os dedos como eu faço sempre. As sombras que eu vou utilizar hoje são sombras de todas as tonalidades bem clarinhas e todas são opacas Eu vou utilizar esse quinteto da Fenza de cores neutras Eu vou usar essa sombrinha aqui, ó Mais clarinha E vou depositar em toda a minha pálpebra Deposito com um pincel fofinho Assim Bem facinho, né? Agora a sombra que eu vou utilizar vai ser essa unitária da Jasmine Que é a cor 19 Eu vou vir com um pincelzinho de marcar o côncavo Esse daqui é o da Macrylan É o B905 E vou começar marcando O meu côncavo Dessa forma Agora eu vou vir com uma outra sombra também da Germinia Unitária Essa daqui é a número 20 Com esse mesmo pincelzinho Ela é mais escura, ó Eu vou Marcar Novamente o meu côncavo Só por cima Só marcando mesmo o côncavo Se você preferir Você pode também afundar o pincelzinho assim, ó No seu côncavo Bem no seu globo ocular mesmo E esfumar Ó Pra deixar esse côncavo mais Mais marcadinho Assim Feito isso, agora eu vim novamente com aquele quinteto da Fenza Eu vou usar essa sombra aqui Com o pincel de esfumada Make Me Eu vou Esfumar Acima Pra fazer uma transição de cores Entre Abaixo da minha sobrancelha E o meu côncavo E o meu côncavo Bem facinho O grande segredo dessa maquiagem É você esfumar bastante Pra deixar com um visual Bem bonito E prontinho E prontinho Na minha sombra é basicamente isso Agora pra terminar esse meu olho Eu vou fazer o meu delineado Delineado Gatinho Fiz o meu delineado Agora eu vou passar um lápis preto Em toda a meirinha d'água O lápis que eu gosto de utilizar E eu tô utilizando faz um bom tempo É esse daqui Da Oceane Pem Eu acho bastante dele E agora com um pincelzinho de precisão Eu vou vir com aquela primeira sombra Que eu marquei o meu côncavo E vou esfumar Abaixo dos meus cílios inferiores E agora pra finalizar esse meu olho Nós vamos passar máscara de cílios Porque como eu comentei com vocês Essa maquiagem é uma maquiagem Pra você usar no dia a dia Então nós vamos caprichar bastante Porque hoje eu não vou utilizar Cílios postiços Eu vou usar a minha máscara favorita Que é a Eudora Soul E depois eu vou aplicar A Ultra Volume Da Tracta Jornal da Tracta An'te E depois eu vou abrir A E prontinho, gente. Finalizei minha maquiagem aplicando o batom. Na verdade, o batom que eu estou utilizando é uma misturinha. Eu utilizei o batom Síria e o batom Bela da coleção Fosa para Feminicis. Esse daqui é o Síria, que é uma cor de boca bem clarinho, assim, bem nude mesmo. Mas para a nossa tonalidade de pele, ele pode ficar um pouquinho claro. Então, para contrastar, eu apliquei o Bela, que é um pouquinho mais escuro, mas também está na linha dos batons nude. Essa foi a misturinha que eu fiz para ter esse resultado de batom e eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado também. Bom, gente, então é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei para mim. É a mãozinha que fica aqui embaixo. Se você quiser, também pode favoritar o vídeo, que ajuda bastante na divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal para conferir os vídeos novos que vêm por aí. Me siga nas redes sociais, que eu estou sempre ligadinha por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.